Olha só, meninas, tanta bagunça, tanta bagunça que eu não aguento mais, sabe? Olha só como é que tá. Gente, meu guarda-loco tá assim. Às vezes vocês podem dizer, Rose, isso foi de propósito, vocês fazem isso pra poder chamar atenção nos vídeos. Mas, realmente, hoje foi. Hoje, eu tirei tudo dali de dente e joguei aqui. Joguei aqui, gente, porque tá super bagunçado. Por que que eu fiz isso? Porque eu tô sem tempo, gente, eu tô sem tempo, sem tempo pra tudo, né? Então, eu vou lavando e vou jogando ali, jogando ali. Então, tá super bagunçado e hoje eu fiz de propósito. Hoje, quem falar em algum comentário, falar assim, ah, isso é de propósito pra ganhar visualizações, que nem algumas pessoas falam em alguns vídeos. Aí, quando a pessoa falar, gente, eu vou dizer, foi de propósito, gente, mas foi um propósito porque tava precisando mesmo eu tirar tudo de dentro. Ainda vou tirar aquele resto e jogar tudo de dentro. Vou sentar aqui no chão e vou separar tudo, 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 tudo. Oi, oi, meus amores. Gente, vocês viram lá, né? Como tá super bagunçado, mas foi de propósito mesmo. Quem for falar aí nos comentários vai acertar, né? Eu vou até responder que foi mesmo, né? Os outros vídeos não, mas esse aí foi porque eu tirei tudo, gente. Eu me estressei, tirei tudo, tudo, tudo lá de dentro porque tá tudo bagunçado. Quando eu vou procurar uma roupa, tudo bagunçado, porque eu tô lavando aí, só jogando, 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 e eu não aguentei hoje e tive que tirar, né? Então, meus amores, às vezes, meninas, eu fico achando que eu sou uma péssima dona de casa, uma péssima mãe, sabe, gente? Porque não é fácil, sabe? Não é fácil a gente manter tudo dentro de casa, sabe? A gente controlar tudo. Não é fácil, e eu me estressei bastante, sabe? Eu só posso ser uma péssima dona de casa porque eu não consigo, gente, colocar tudo em ordem. Tipo assim, um dia, se eu parar um dia aqui na minha casa, eu não consigo colocar tudo em ordem. É muita coisa, sabe? Eu paro, minha cabeça fica meu, sabe? Então, eu acho que eu sou uma péssima dona, sabe? Porque tem muitas donas de casa ainda que conseguem manter sua casa, conseguem manter seu lar, e eu não consigo, gente. Eu não consigo. Sempre tem alguma coisa pra fazer, sempre tem uma desorganização, sempre tem uma bagunça, sabe? Mas, enfim, né? É só um pequeno desabafo aí, né? E eu tenho que começar, gente, a organizar a minha casa, deixar mais arrumadinha, e ir fazendo aos poucos, porque a falta de tempo é muito. Eu tenho... A falta de tempo aqui é... É assim, gente. Eu, como vocês sabem, tô trabalhando o dia todo, então eu chego já cansada, né? Cansada. A Lorena faz as coisas, mas, assim, não faz que nem a gente, como a gente tem de costume, deixar tudo organizadozinho, né? E até porque tem bebê, ela tem que ir pra escola, ela vai deixar a luz na escola, ela vai pra escola. Então, é também uma correria pra ela, ela não consegue deixar tudo organizado como uma dona de casa, né? Então, muitas pessoas também têm que entender, porque muitas pessoas falam, A Rose, bota a Lorena pra fazer as coisas. Gente, ela faz as coisas, ela me ajuda, ela me ajuda demais. Só que ela não tem... Ela não consegue também colocar tudo em ordem, não. Porque ela tem bebê, essa mulher precisa de cuidado, precisa de estar olhando. Ela estuda também, ela cuida da casa, ela faz almoço, ela cuida também de Luísa, tem escola pra ir deixar Luísa também. Então, é muito complicado, muito mesmo. Gente, eu vou fazer... Vou fazer não, vou tomar logo um cafezinho, né? Eu acho que eu vou tomar leite com pão. Ó, tem pão aqui, eu ia comer cuscuz, só que não tem mais cuscuz ali na vasilha, não sobrou de ontem, né? Antes de eu ir lá pro quarto, eu vou tomar um lanchinho, porque eu não aguento, meninas. Gente, como acabou o leite, eu vou tomar... Comer pão com esse suco. Isso é de pacotinho, gente, eu faço. Aí fiz ontem à noite, né? Pra janta, pra gente jantar, aí sobrou, ó. Eu vou tomar com ele. Vou tomar esse suco, gente. Vou pegar um copo, tomar um lanchinho. Os meninos já estão lanchando ali na sala. Gente, eu não tenho esse costume de estar tomando esse suco, não. Aqui, a Alessandra, Luísa, a Lorena gosta. Só que Luísa, eu tô evitando mais de... Tanto dela tá tomando esse suco. Mais uma vez perdida, eu tomo. Peguei essa margarina, vou passar margarina no pão. Eu gosto de baixão de margarina com pão. Parece que não tem nem margarina. Ah, tem. Meninas, agora eu vou começar a organizar aqui, né? Que tá super bagunçado. O que eu vou fazer, gente? Eu vou separar essas roupas. Simplesmente eu vou fazer assim. Vou jogar a roupa de Lulu pra lá. Roupa minha pra cá. De Alexandre pra lá. Separando de todo mundo. Aí, eu sento num cantinho, organizo a de Lulu. Aí, vou, sento no outro, organizo a minha. Sento no outro, organizo o de Alexandre. E assim vai, né? E vou ter que tirar tudo daquilo dali, ó. Gente, eu prefiro arrumar a roupa até assim, sabe? Tirando tudo. Bagunçando pra depois arrumar, tá bom? Ali também vai ser tudo arrumadinho, ó. Esse aqui, gente, ó. Gente, eu tô se desodorando. Vocês acreditam? Acabou ontem. Eu ganhei esse perfume, ó. Ganhei esse perfume da minha amiga. Já tá quase acabando. Tô usando ele pra ir pro trabalho. Ganhei esse aqui também, ó, gente. Não foi cheio, mas tá dando pra usar bastante. E aqui, ó. Só os perfumes do... Esse e esse são o mesmo perfume do dia a dia, né? De a gente usar. Ó, bagunça. Ai, gente, eu tenho que organizar aqui também um estalão de luz. Porque a gente paga no aplicativo. Eu não sei se esse aqui tá pago. Tá. Ó. A gente paga no aplicativo. Os que tá pago no aplicativo, vou colocar o nome paga aqui. Porque senão me atrapalha o tudo, ó. Mas é isso, né? Vamos começar, né? A nossa organização. Mas é isso, né? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já finalizei né. As roupas no guarda roupa. Tudo organizado. Olha só. Vou virar aqui. E aí E aí E aí ficava perto da parede. E aí 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 tá a janela. Aqui, gente, é a janela. Tem essa toalhinha aqui, né? Que eu coloquei. Ó, gente, essa janelinha é muito pequena. Muito pequena mesmo. Então, corre pouquinho vento, sabe? Mas é assim mesmo. Meninas, e eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente, comendo um docinho, gente. Enquanto eu tava arrumando as roupas, eu coloquei um recheio de leite pra fazer doce de leite, ó. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostar, deixe seu joinha, comente, compartilhe. Gente, acesse aí os anúncios pra ajudar aqui a Rose, né? Compartilhe com todo mundo, né? Pra que o canal cresça mais e mais. Pra que o YouTube reconheça que vocês estão gostando, né? Do conteúdo. E é isso, né, gente? Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.